Ai, Kito. Trade, alguém? Não veio, não veio. Não tem um Lurker plano B. Tem um Lurker plano meio. Mas tem um Lurker, Lurker. Ai, só que o cara já tá ligado. Azedou. Azedou. Beleza, Insani. Ai, os caras atrás ali, velho. Ó. Humilhado. Humilhado. Ele sabe a ser quatro. Dez segundos. Vamos! Meu Deus do céu, cara! Vamos! Ele levantou. Que bonito. Vamos! Que raldaço, cara. Meu Deus do céu, velho. Insani. Arrepiei aqui, velho. Insani. Que good é essa, velho? Que good é essa? Pause tático, apocão. Eles pausaram. Paraca, velho. Vamos! Obrigado.